E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Brava demais, mano. Dudu já chega nas cenas. Já é maçã também inspirada. Caralho, tá ligado, manda que eu sei. Vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você até falou que era sensei. Manda, você fala que é sensei. Manda, você tem dado que você manca. Manda, vê esse cara a sua boca que é a faixa preta, a nossa faixa branca. Você, agora eu ensino o meu rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Brava demais, mano. Fatalice, fatalice, tudo bem, mano. Fatalice. Olha o que esse cara fala. Mano, repara aqui quem te lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve duzentos mil na Bahia. Cê sabe que eu me amando bem. Cê é todo visualização. Tão história que eu trouxe também. Cê é questão de visualização. Mano, sabe, eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com meu nome. Brava demais, mano. Meu local de ninguém que deu nada. Hoje na Bahia, tô gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Cê sabe como é que eu faço o que é bem. Bem, quem conhece até sabe que o Pinto, Dudu, você não pode paguei. Brava demais, mano. Mano, essa batalha está. Mano, essa batalha está. Cara, tá no meu estado. Tá falando merda. Cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido. Como é que é comparado tu comigo? Ei, mano, agora pode pá. Cê pagou a sua passagem. Dizem que eu não posso. Mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem. Cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado. Mas ser comparado não quer dizer que eu sou o pior. Tá ligado, mano. Então pode pá. Realmente a trânsito catagou. Minha passagem. Vim no seu estado aqui pra te matar. Mano, mas você arrumou briga. Sempre, calma, mano. E você arrumou briga. J e a look te matando. Com a levada camomila. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica fio, aê. Não, não, não. Acabo contigo na construção. 70 só que você look. Segue porque você não manja a improvisação. Relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila. Eu te indico o Sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre opióide. O seu da mão fala tipo malorfina. Mas o meu vici é igual mescalina. Vente na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow. Não dá show. Toma um pouco no assunto é rima. Brabo, maçona. Nossa, o fato é de insano do Dudu. O fato é perfeito pra falar. Mas Dudu é só tentação. Esse cara que tenta, mas não consegue. Isso é bom na apresentação. Você só bate, Dudu rebate. Goncou que bate no empate. Enquanto eu sou massa na pista. Você carrinho de bate, bate. Você ficou, você volta. Isso é bate, volta. Ou você que espera, você pensa. Sabe que agora Dudu é tipo a arma que está assim. E faz a situação que fica propensa. Eu não fechei no colo. Você bateu a mão. Mas sabe que agora o velho dispara. Oh, não tá sem bolar. Mas a mão bate igual a sua. Mas não é só, cara. É, mano. Só que você não entende. Eu corto o pote. É, ex tentação. Só que aquele tenta sorte. Porque ele joga na tinta da vida. Mostrando quem vai ter se mais do beat. Você sabe que vai perder. Nem é PTK. Hoje o que te bate é o Patrick. Oh, oh. Tem um mais dois. Verso. Tipo Rick e Maury. Mano, eu controlo o todo. E eu uno o verso. É, ex-tudo. Boa. Mano, andando nesse momento. Tipo Rick e Maury. Te mato em cinco dimensões. E apago sua linha do tempo. Ele falou que é tipo tentação. Mas acabo com sua vida. Quem é bom de verdade. Não precisa de mais de uma tentativa. Oh, oh. Tipo Rick e Maury. Mas agora se repete. Eu sou Dragon Ball. Tudo mais forte do universo sete. X-Tentation. Tô tipo achante, mano. Esse é o dance. Você não entendeu nessa música. Você tá mais para a last chance. Por que não entende? Acha que é só ficar no rima dance dance. Só que manda tipo dance track. Você não entende Drake e Josh. Então pense. Eu sou Drake e Josh. Você nem aí, Carly. Mas agora você não tá comigo. Eu não sou X-Tentation. Mas eu te bato sem chamar meus amigos. Siga no... Brabo demais. Boa. 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 Teve uma confusão no inferno. Me enviaram aqui um poeta morto. Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da na zona de conforto. Ei. Brabo demais. A maçã. Pois fala pra caralho que isso. Também você não tem conteúdo. Você só fala peça. Ei. Fala com uma peça. Nada que me peça. Eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esses otários tão falando pra caralho. Eu sou o L. Cavalo, então espera a minha vez. Oh. Oh. Você não conhece agora. Você sabe que eu ando muito de linha. Todos os movimentos a qualquer momento. Tô matando o rap e eu sou a rainha. Oh. Oh. Eu tô nessa. Já é uma pô. Com calma eu sempre dou. É por isso que eu faço o que eu faço pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalho aí. Sabe o quanto eu te escutei. Eu tive lá. Na hora de evoluir, também evoluir. Eu quero ver você me pegar. Brabo. Vem. 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 Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais competente. Que você pode tirar o que eu sou. Não entra na minha mente. É como a nossa mente é. Sinto uma armadilha. Por isso que eu faço isso. Por mim, pela família. Que a coroa tá ali. Ela veio pra me ver vencer. É por isso que eu não posso valer. Eu não perco pro ser. Ah. E agora temos mais. Não manda decorada de perder na frente da mãe. E não. Melece a metade de horta. Porque eu tenho a placa, a mãe e o HD. Mudou de rota. Não pode crer. Sou mais rápido que digo. Tudo tem SSD. Então, se me pote um LSD. Eu sou Michael Thomas. Eu sou o K-Fox. Mais rápido que você. Brabo. Não quebra vidra, sai aqui pro barco. Bebendo vinho no copo de plástico. É puta descarta. Ei. Ela me chama no banheiro. É por isso que você não consegue. Eu sou o Baco. Tras do vinho. Álcool e drogas não discernem. Cuidado com que você bebe. Mas, mano, eu não nego nego. Tipo você com a paladinha. Eu nunca tô sozinho. É por isso que eu sei. Se eu quiser beber pebo. Ei. Se eu quiser fumar o fumo. Se eu quiser mudar eu posso. Mas, bem tudo que eu posso me convém. Mas, tudo que convém é tudo nosso. Eu não sei o que é nosso não. Já que até o tempo atrás era tudo nosso e os nossos eram irmãos. Hoje eu não sei quem é quem. Hoje eu não sei com quem eu me dobrei. Uns estão perdidos, outros não se achando. Mas eu não quero procurar ninguém. Já que falaram que eu me acho tonto. E eu nem quero procurar isso. A única parada que eu procuro. Eu ia falar que me achava. Era serviço. Mano, sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu. Pois, na rima você não é sante. A vitória você não acha igual, eu acho alto. Pois sabe, Manu, que sabe que eu mostro o esforço. Pois, minha rima não é one piece. Mas, você pode chamar de tesouro. Mas, eu bato nesse cara. Você sabe que você é vacilão. E em questão de rios de rima. Sabe que eu faço a divisão. E hoje eu me instico, Manu. Sabe que esse deck é o invento. Pois, meu conhecimento eu instico em gol. O mundo que te batendo com o talento. Sem álcool blue. Dudu, jipe ou de álcool black. Te ensinando como é que se faz rima. Ganhando batalha ao noite. Já o rap, esses moleques tão fracos. Toca o papo pro saco. Você vai, tá fácil. Pois, não importa quanto tempo treina. Sou álmite, não sou frágil. Então, pode vir no soco. Traco, você quer treinar de clima? One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca. Eu morro em pé, não caiu pra ninguém. Ei, não pode ficar parede. Não entende de nada. Pode falar de bitch. Dudu, não tem guarda e é de uma espada. Trava, mano. Pois, você sabe que eu mando bem. Tipo soco pra te bater. Eu só vou no One Punch Man. Não sei quem eu tenho. Pois, você sabe que você não ganha. Acho que você é me bate e passa. Nem se você fosse o Saitama. Ei, você falou de One Punch Man. Aqui não tem porrada, tô numa boa. Tente, fique tício. Pois, no X1, você chama pessoas. Ei, pode ouvir essa história. Ficitício, eu vou te explicar. Pois, sua história, se ele é ao contrário. Começou da morte, é tipo um mangá. Eu não vou no soco, vou no joguinho. Sabe que hoje você passa mal. Pois, no X1, ali no bar. Eu deixo você pegar até o rugal. Você apanha meu mano. Sabe que versus é do Zordi. Eu bato nesse cara na rima. Sou tipo Sassori. Ei, ei, ei. Bona, os beats de um minuto, né, velho? Valeu, me zé, velho. Ai, caralho. Eu tinha essa porra. Eu sou do Zordi. Tô brabo demais, mano. É o cara que bota ficha pro cara que não tem dinheiro pra poder jogar. Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os cara que é dono de bola. Pum, sabe? Mano, que agora você é aqui na casa. É o tipo de cara que pede e fala. Vou levar a bola pra casa. Não tinha... Brabo demais. Eu não tinha chinelo e não tinha dinheiro. Mas sempre que me botava em campo, eles me escolhiam. É porque eu era o artilheiro. Ei, ei. Ei, ei. Eu não me chamava porque sabia que ia ter refrigerante. Brabo demais, mano. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o like. Comente no vídeo. Faça seu top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal. E meu sou o HD, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.